Alexandre de Moraes faz aí a sua pose de vítima como nunca antes ele fez nesse tribunal. Era sempre a pose de algoz, sempre com algum deboche, com algum sarcasmo, sempre com um sorriso maligno no rosto. É, Alexandre de Moraes agora tá até respondendo youtuber. Tá respondendo aqueles que ele persegue, vamos lá, chamando de blogueiros. É isso? Sendo jornalistas? Ele perdeu a máscara, velho. Tá nervosa. Nesse momento, por exemplo, só pra vocês situarem, tá tendo uma sessão plenária no STF. O que? O caso do Clezão, por exemplo, tá no plenário virtual. O Clezão morreu na papuda porque o Alexandre de Moraes se negou a cumprir a ordem que a lei dá a um juiz de rever a prisão preventiva dentro do prazo razoável. O Toffoli já quis arquivar. A PGR sugeriu o arquivamento sem sequer analisar a questão do prazo que o juiz tem. E o que estão dizendo agora pra defesa do Moraes lá no STF é que são os ataques à instituição brasileira feitas nas redes sociais, o discurso de ódio, piriparó, piriparó. Se o Supremo não estivesse, porque o Supremo é uma instituição, não se confunde, muito embora seja administrado pelos 11 ministros, o Supremo, de fato, é vítima, mas não da sociedade. Ele é vítima daqueles que ocupam um assento como ministro e não mereciam ocupar. Então já estão mudando o foco, já estão mudando o direcionamento. E daqui a pouco vão dizer que, ai, o sigilo não pode ser quebrado. E o que é muito pior, porque quando a gente vê a ilegalidade sendo cometida com o beneplasto do sigilo da lei, a gente nunca vai sair dessa situação. Pavinato, eu fiz aqui algumas anotações sobre o que você estava falando, até o Marcelo Soano, em especial também o professor Ives Gandra. Em primeiro lugar, ele fez uma comparação, o professor Ives Gandra, com relação às provas evidentes da Lava Jato. Ele falando o seguinte, que aquelas conversas que foram vazadas para ele, na verdade, são consideradas conversas normais dentro do trâmite, aquilo que precisa ser feito. Mas que, diante, aliás, diante de todas as provas que eram evidentes, não teria porquê ter acontecido tudo o que aconteceu com relação à Lava Jato. E a mesma coisa, o professor, ele aplica neste momento, ele considera que essas conversas são normais, está diante do instrumento em si, não o conteúdo, que ele falou que é não o conteúdo em si, que é normal. Mas, a questão é, apesar desse vazamento, as provas de um avanço autoritário já eram evidentes, sabe? Já se cansa há muito tempo de todas as ações do Alexandre de Moraes, com relação a decisões, e eu poderia dizer sim, autoritárias, alguns falam personalísticas, não é? Mas eu acredito que nós temos de dar os nomes devidamente àquilo que está acontecendo. Porque quanto mais nós tentamos maquiar, pior fica a situação, porque fica parecendo que todos nós, e a população no geral, normalizou esse tipo de situação, e não é verdade. O professor ainda pontuou que essa situação, ela vai se resolver a partir do Congresso. E eu vou dizer para vocês, não é só o Alexandre de Moraes que precisa ser alvo. O Congresso, em especial o Senado, precisa ser alvo também. E eu acredito que neste material do Glenn, pode, em breve, surgir alguma coisa com relação à inércia do Senado, porque isso não é normal. Não é normal todos esses avanços autoritários terem o Congresso, em especial o Senado, completamente apático, como se nada estivesse acontecendo. Então, eles são cúmplices. Nós temos que colocá-los como cúmplices também, e, em especial, o presidente do Senado, para a gente tentar entender o que ele tem, porque ele nunca realiza nenhuma ação para tentar parar esses desmandos que acontecem no nosso país. Então, ele também tem que ser retirado da presidência do Senado. E, só para concluir aqui, Pavinato, eu tenho outros pontos, mas vamos deixar a mesa correr. Só para fechar, cabeça vazia, não é? É a oficina de Alexandre de Moraes, porque parece que tinha muito tempo por ali rolando. Vamos ouvir um pouco do que está acontecendo ao vivo na sessão plenária? Alemão, você coloca o som para a gente. Vamos ver que eles estão tratando desse caso, só para a gente ter uma noção do que está sendo discutido. Não temos som. É interessante, vocês viram a expressão do Alexandre de Moraes como um injustiçado ali. Os outros falam, pela primeira vez, ele não está com uma expressão de deboche no rosto. Ele está ali, interpretando um papel de coitadinho. Tadinho, tadinho de mim, coitado de mim, olha, eu sou a vítima. Essa cena que vocês viram ao vivo, em que o ministro Gilmar, depois do Barroso, falou, está ainda falando, agora terminou, começou o ministro Luiz Fux. E eu gostaria só de dizer que a Procuradoria Geral da República... Não, é o Paulo Gonê, o Procurador Geral da República. ...e do ministro de Câmara, o ministro Gilmar Mendes, em todos os seus termos. Eu gostaria também de confirmar o que tanto V. Exª quanto o ministro Gilmar Mendes se referiram. Que, invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a intervenção da Procuradoria Geral da República ou da Procuradoria Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. E eu posso acrescentar que nessas, e também em outras tantas oportunidades, eu pude, pessoalmente, verificar, quer na minha atuação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, quer aqui no Supremo Tribunal Federal, as marcas que o ministro Gilmar Mendes... Volta pra mim. Eu quero só deixar claro que o Paulo Gonê, ele assumiu a Procuradoria Geral da República em 2023. No segundo semestre. Ele não estava lá em dezembro de 2022, quando Ayrton Vieira mandou fabricar alguma coisa contra a Revista Oeste. Então, se ele está falando só da liberdade de expressão, disso e daquilo, tudo bem. Agora, veja. Alexandre de Moraes, pela primeira vez, sem fazer um risinho maroto, sem fazer uma cara de deboche. Vamos ouvir o Eip, ele está dizendo, alemão. A quem também tive a honra de atuar junto no Tribunal Superior Eleitoral como vice-procurador-geral eleitoral. Eu cumprimento todos os ministros colegas, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Fachin. Uma pausa aqui. Ele está falando os nomes daqueles que ele tem como leais, né? Reparem nos nomes. Ô, meus manos. Vocês são meus manos, né? Vocês vão me defender, né? Ministro Cássio, ministro André, ministro José... Ah, a gente só tirou uma vida de umas pessoas e mandou... Usaram os investigadores, usaram a imaginação, mas... Vocês vão me ajudar, né? Né? Lim, ministro Flávio, também o ministro Dias Toffoli, que nos acompanha por videoconferência. Presidente, Vossa Excelência e o ministro Gilmar já colocaram de forma clara o que, talvez, se houvesse uma consulta ao gabinete, teria ficado claro anteriormente a qualquer das matérias. Como Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos, todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Aqui, principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news. Olha, presente, estou aqui, meu Alexandre de Moraes, nunca tive a possibilidade de me defender, né? Mas, beleza, vai lá, eu faço parte do gabinete, você já provou alguma coisa? Qual foi a fake news? Um dia você vai mostrar? Não, né? Só me devolve minhas redes sociais, então, por favor, porque elas já estão lá paradas há cinco anos, né? E o inquérito 4878 também... Pode voltar pra mim? Como vocês perceberam aí também, essas são imagens ao vivo. Já existe um pacto, já existe um pacto entre os ministros, ou a maioria dos ministros do STF, e a Procuradoria-Geral da República, que é o único órgão, que é a chefia do Ministério Público da União, o único competente a requerer qualquer medida penal, criminal, quanto o ministro Alexandre de Moraes. Então já existe um pacto ali, muito claramente, em que o decano já se manifestou, o Procurador-Geral da República já se manifestou, Alexandre de Moraes faz aí a sua pose de vítima, como nunca antes ele fez nesse tribunal, era sempre a pose de algoz, sempre com algum deboche, com algum sarcasmo, sempre com um sorriso maligno no rosto, agora... Típico daqueles megalomaníacos, né? Complexo de Deus e tudo mais. Ele ali na posição muito bem teatral, muito ensaiada de vítima, mas já há, dentro do judiciário, já existe um... Não tem um livrinho antigo, assim, né, bem respeitado, que diz que a soberba precede a queda. Um pacto para que ele não seja condenado. Importante, né? E eu disse que está na pauta do plenário virtual o julgamento do Clezão, e já está aí dada também a resposta, o que vai ser esse julgamento? Esse julgamento vai ser... O Alexandre de Moraes não precisa cumprir prazo razoável, ele não precisa cumprir a lei de abuso de autoridade, ele não precisa ter decência, não. E a coisa vai sendo conversada dessa maneira, meus queridos amigos de mesa. Como se isso estivesse dentro da normalidade institucional, da legalidade. Como se isso fosse abarcado, englobado, aceito pelo devido processo legal, pelos direitos humanos, pelo Estatuto de Roma, pela Constituição Brasileira. E ele fala agora, com uma fleuma, uma calma, que é de espantar. Antes do ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Roberto Barroso, nesta sessão que vocês veem ao vivo, ao lado, também expressou, também expressou que entende que não há nada de errado nessa matéria. E o que eu acho engraçado é o ministro Alexandre dizer, bastava uma ligação ao meu gabinete e não precisava de matéria. Isso é muito engraçado, como se ele desse acesso a alguém, ao porão onde se fabricam as salsichas. Que esta é a verdade. E, independentemente da PGR ter ciência ou não, a PGR tem ciência da salsicha. E não do modo como ela foi feita. Vale lembrar aqui que mais cedo, mais cedo não, ontem, ainda ontem, quando a matéria saiu, o ministro Barroso tem uma frase que eu acho sensacional. Não vi nenhuma ilegalidade gritante. Ou seja, ilegalidade silenciosa, porque estava em sigilo até então. Então, primeiro, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale... Gente, está na descrição para vocês curtirem o Sem Mimimi e até a próxima. Tchau, tchau.